As chamadas escolas de lata ficaram famosas em São Paulo há alguns anos. Elas eram aulas, elas tinham salas de aula improvisadas em paletes usados para transporte de carga. No verão ficavam quentes demais e no inverno o frio era insuportável. Muitas dessas escolas da rede estadual foram reformadas pelo governo, mas as reclamações continuam e o Ministério Público apura denúncias em cinco escolas da capital. Essas imagens mostram o interior da escola Valdir Rodolfo de Castro, que fica no bairro de Capão Redondo, na Zona Sul. São salas pré-moldadas. Toda a estrutura é metálica. Em algumas paredes dá para ver que debaixo da mão de tinta está a chapa de aço. E não é a única. Uma outra igualzinha fica do outro lado da cidade, também na periferia, no bairro de Guaianazes. Esta região, no extremo leste da cidade, recebeu muitas famílias removidas de antigas favelas e de áreas de risco. E segundo a Associação dos Moradores, a desculpa na época para construir uma escola de lata foi a urgência em acomodar as crianças recém-chegadas. Uma situação provisória que já dura mais de 10 anos. É de lata. E na hora do recreio, cada um que pula em cima, no segundo andar, embaixo ninguém aguenta. Problema de audição. Quer barulho? Muito barulho. A escola é de lata. E quando eu vou nas reuniões aí, na época de calor, a gente soa, né? Agora você imagina as crianças o dia todo, né? Nesse calor. No verão, como é que é? No verão, ela fica muito quente. E no inverno? No inverno, fica muito frio. As paredes da escola Fazenda do Carmo 3 parecem revestidas com uma camada de massa, além da tinta. Mesmo assim, os alunos reclamam do barulho de lata. Até os meninos ficam batendo na outra sala e batem na nossa. Ah, se bate na sala vizinha, vocês ouvem a de vocês. Isso atrapalha quem está estudando? Atrapalha. Aí não dá para fazer lição. A representante da Associação de Moradores diz que, movida pelas reclamações de pais e de professores, procurou o Ministério Público para denunciar as condições da escola. A gente se movimenta na escada para o segundo andar e você jura que ele vai cair. A escola range toda, como o professor falou, que se um aluno bate do outro lado, o quadro dele da outra sala cai no chão. A Secretaria de Educação do Estado informou que há uma reforma prevista para recuperar o piso, o forro e as portas. Mas não faz referência à troca da estrutura metálica por alvenaria. Ainda de acordo com a Secretaria, as escolas mostradas pela reportagem passaram por intervenções, baseadas em avaliações e recomendações feitas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas. As mudanças contemplaram a instalação de isolamento térmico na cobertura, prolongamento dos beirais e substituição dos painéis externos por alvenaria ou placas de concreto. O governo afirma que não se justifica o uso do termo de lata para qualquer prédio da rede estadual de ensino. Essa escola está escorada para não cair. Se vocês olharem em volta o tamanho do terreno, é enorme. Assim, verba, eu acho que eles dão uma verba para o governo, para o Estado, mas o que eles fazem eu realmente não sei. O promotor do grupo de atuação especial de educação pediu explicações ao governo de São Paulo e vai determinar uma perícia nas escolas de lata. Nós estamos cobrando explicações específicas sobre essa questão do revestimento de Nakamura e problemas também de instabilidade do piso superior da escola. e muito provavelmente com essas respostas nós vamos solicitar uma perícia também da equipe técnica aqui do Ministério Público para verificar, enfim, se vai haver uma solução definitiva para o problema.